E se você tiver que numerar as qualidades dele, do Salibar, e as suas qualidades, por que você acha que vocês combinam tão bem juntos? É um pouco difícil de eu falar, mas acredito que a gente se deu bem, até pelo fato de falar a mesma língua, a mesma língua assim, eu falo muito bem o francês, então a gente se deu muito bem dentro de campo por causa disso.